Ataques aéreos russos prosseguem em toda a Ucrânia, mas também há relatos de avanço das forças ucranianas no terreno. No meio da guerra com a Ucrânia, Vladimir Putin acolhe a cimeira Rússia, África. Número de estados africanos que participam no encontro passou de 43 para 17. Incêndios florestais no sul da Europa fazem vítimas mortais na Grécia e em Itália. Kylian Mbappé rejeita milhões da Arábia Saudita. O jornal da equipe garante que o jogador nem sequer quer ouvir representantes do Al-Ilau. Morreu a voz incomparável de Nothing Ampere Steele. Shinedo Conor tinha 56 anos. Os bombardeamentos russos continuam em toda a Ucrânia após dias de intensos ataques a cidades como Odessa. De acordo com informações avançadas pelo comandante das Forças de Defesa Aérea Ucraniana, esta quarta-feira foram abatidos 36 mísseis de cruzeiro disparados pela Rússia. Em Toretsk, na região de Donetsk, os bombeiros foram alvo de fogo de artilharia enquanto combatiam os incêndios florestais numa zona que fica perto da linha da frente de combate e onde são frequentes bombardeamentos intensos. Não há indicação se algum elemento das equipas de combate aos fogos ficou ferido. Os combates no terreno intensificam-se. As câmaras de vigilância dos soldados ucranianos captaram a violência de uma batalha em Luhansk. Também há relatos de ganhos das forças ucranianas perto de Bahmut e de uma nova investida das forças ucranianas em Zaporizhia. A escalada dos combates em torno de objetivos-chave para Kiev sugere que a Ucrânia pode estar a entrar numa nova fase da sua contra-ofensiva oito semanas após o início das operações. Até aqui, e apesar da chegada diária de armas ocidentais, o ritmo da contra-ofensiva tem aumentado lentamente. As posições russas bem defendidas têm travado avanços significativos. Vários líderes africanos chegaram à Rússia para uma cimeira com o presidente Vladimir Putin. O encontro de dois dias, que começa esta quinta-feira em São Petersburgo, acontece numa altura em que o Kremlin procura aliados no meio dos combates na Ucrânia. Putin apresentou o encontro como um evento importante que ajudará a reforçar os laços com um continente cada vez mais assertivo na cena mundial. Esta quarta-feira, o presidente russo reuniu com o primeiro-ministro da Etiópia e afirmou que a Rússia irá mais do que triplicar o número de estudantes etíopes que acolhe e garantir os custos de educação. Esta é a segunda cimeira Rússia-África desde 2019. O número de chefes de Estado presentes diminuiu de 43 para 17. Segundo o Kremlin, esta diminuição deve-se a uma pressão ocidental grosseira para desencorajar a participação das nações africanas. Um tribunal de Moscou condenou a 14 anos de prisão o fundador da Group IB, uma das maiores empresas de cibersegurança na Rússia. Elia Satchkov estava detido desde setembro de 2021, acusado de alta traição, depois do presidente dos Estados Unidos ter denunciado o Kremlin por permitir a propagação de cibercrime no Ocidente. A defesa disse já ir recorrer da sentença. Satchkov fundou a empresa aos 17 anos e especializou-se na detecção e prevenção de ciberataques, trabalhando regularmente com organizações internacionais, como a Interpol. Georgianos que vivem ao longo da fronteira não reconhecida entre a Geórgia e a região separatista da Ossétia do Sul, dizem que houve uma acentuada diminuição de tropas russas nesta área. A aldeia de Dizevi costumava abrigar uma base russa onde supostamente estavam agentes do Serviço Federal de Segurança e Militares. Especialistas militares associam a diminuição da atividade militar russa na região de Tskinvalli, ocupada pela Rússia, com a guerra na Ucrânia. Acredita-se que o Kremlin enviou os soldados russos que aqui estavam, bem como as formações locais da Ossétia, para as linhas da frente na Ucrânia. A situação é semelhante noutros locais da região ocupada de Tskinvalli. As bases militares ao longo da linha divisória são visíveis dos territórios controlados por Tbilisi. As atividades na base russa na cidade de Tskinvalli também parecem ter sido reduzidas. A provedora de Justiça Europeia, Emily O'Reilly, explicou à Euronews as razões que a levaram a abrir o inquérito para esclarecer o papel da Frontex no naufrágio de um barco ao largo da costa da Grécia. O incidente a 14 de junho causou a morte de cerca de 500 pessoas, apesar do barco ter sido entrevistado pelas autoridades. Eu acho que me ajuda a fazer o que é invisível, visível. E, depois disso, decisões políticas, escolhas podem ser feitas em relação a isso. Mas o importante trabalho que eu vou fazer na Grécia, o que eu vou fazer, é que vamos colocar, independente, os fatos fora. Após o naufrágio do barco Arianna, foram levantadas muitas questões sobre as interações entre a Guarda Costeira grega e a Frontex, que é a Agência Europeia de Fronteiras e Guarda Costeira. A Frontex disse que ofereceu assistência às autoridades gregas depois do barco sobre o resultado ter sido avistado. A versão grega é que quem manobrava o barco recusou a ajuda oferecida porque queria ir para a Itália. Mas a provedora europeia não está convencida da validade destes argumentos. A Frontex disse que pretende cooperar plenamente no inquérito. Mas voltou a sublinhar que não coordenava as operações de busca e salvamento porque essa é uma competência das entidades nacionais. Novas evacuações foram ordenadas durante a última noite nas ilhas gregas de Corfu, Evian e Rhodes, que continuam a lutar contra os incêndios. Os restos mortais, carbonizados de um agricultor, foram encontrados no sul da Evian. Um avião de combate a incêndios despenhou-se na terça-feira. Os dois pilotos morreram. Mais de 100 bombeiros conseguiram conter um incêndio florestal perto de Dubrovnik, no sul da Croácia, antes que eles chegassem às casas durante a noite. A cidade medieval, considerada Património da Humanidade, é o destino turístico mais conhecido do país. Na Sicília, os corpos de dois idosos foram encontrados numa casa destruída pelas chamas perto do aeroporto de Palermo, que foi temporariamente fechado por causa do incêndio. Em Portugal, foi dominado o incêndio que deflagrou terça-feira em Alcabides, Cascais e já não constituíam um perigo para os habitantes, mas 500 bombeiros continuavam no local, acompanhados por meios terrestres e aéreos. Em Espanha, o incêndio que começou terça-feira na Gran Canária parecia estar sob controlo esta quarta-feira de manhã, mas chegou a obrigar à retirada de dezenas de pessoas. Com ondas de calor a fustigar em Europa, o mar Mediterrâneo atingiu a temperatura mais elevada alguma vez registada. A temperatura média da superfície do mar foi de 28,4 graus. O recorde anterior, 28,5, tinha sido estabelecido em agosto de 2003. O mesmo fenómeno está a acontecer nas águas da Flórida, no sudeste dos Estados Unidos. A temperatura da superfície do oceano ultrapassou esta semana os 38 graus. Nesta altura do ano, a temperatura devia situar-se entre os 23 e os 31 graus. Kevin Spacey foi ilibado das várias acusações de agressão sexual no Reino Unido. O ator norte-americano, que foi julgado por crimes que teriam ocorrido entre 2001 e 2013 contra quatro homens, sempre disse que era inocente e que os encontros foram consentidos e consensuais. Esta quarta-feira, à saída do tribunal em Londres, Spacey falou pela primeira vez aos jornalistas sobre as acusações. Numa declaração breve, agradeceu ao júri e disse sentir-se humilde perante a decisão. Kylian Mbappé terá rejeitada a hipótese de se mudar para a Arábia Saudita, avanços no francês de l'équipe. Diz o Desportivo que o avançado francês nem sequer aceita conversar com os representantes do Alilal, que chegaram esta quarta-feira a Paris. O clube do treinador português Jorge Jesus ameaçou com um terremoto no mundo do futebol ao apresentar na segunda-feira uma proposta ultra-galáctica para contratar Mbappé, que entra no último ano de contrato. 700 milhões de salário por um ano no clube saudita, 300 milhões pela transferência para o PSG. O clube de Paris aceita? O jogador parece que não. Morreu Schneider O'Connor. A irlandesa tinha 56 anos e ficou conhecida há mais de 30 pela versão de Nothing Compares to You, um original de Prince. A notícia da morte de Schneider O'Connor foi dada pela família em comunicado divulgado pelo jornal Irish Times. Eram conhecidos os problemas depressivos da irlandesa que perdeu um dos quatro filhos no ano passado. As causas da morte não foram reveladas. Mas não tem nada. Mas não tem nada. O mundo é um do Dia. Bem-eado. Bem-eado.